Bom dia, que a bênção e a paz de nosso amado Salvador Jesus possa habitar em cada lar neste dia. Meditações diárias, joias maravilhosas da verdade, 19 de fevereiro. O tema para nós hoje, uma moradia saudável. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Isaías capítulo 32, versículo 18. Um quintal embelezado por árvores espalhadas e alguns arbustos a uma distância adequada da casa exerce uma influência feliz sobre a família e, se bem cuidado, não causará danos à saúde. Contudo, árvores grandes e frondosas e arbustos agrupados e densos ao redor de uma casa a tornam nociva, pois essa vegetação impede a livre circulação do ar e bloqueia os raios do sol. Como resultado, uma umidade se acumula na casa, especialmente nas estações chuvosas. Os ocupantes dos quartos dessa casa sofrem de reumatismo, nevralgia e problemas pulmonares. Os pobres podem se manter tão limpos quanto os mais ricos. Eles não devem negligenciar sua casa e os membros da família, mas devem andar asseados e limpos. Suas moradias devem ser mantidas limpas e bem organizadas. Vi que Deus não reconhece uma pessoa desleixada e suja como cristã. O desagrado divino está sobre a pessoa que age assim. Nossa mente, corpo e espírito devem ser apresentados sem culpa por Jesus ao Pai. E a menos que sejamos limpos fisicamente e puros de coração, não podemos ser apresentados sem culpa a Deus. Vi que a moradia dos santos devem ser mantidas limpas e livres de sujeiras, de imundice e de toda impureza. Na construção das casas é especialmente importante garantir uma ventilação completa e de muita luz solar. Deve haver uma corrente de ar e abundância de luz em todos os cômodos. Os quartos de dormir devem ser construídos de modo a permitir a livre circulação de ar dia e noite. Nenhum cômodo serve de quarto, a menos que possa ser aberto diariamente para a circulação de ar livre e para um banho de luz solar. Que mensagem maravilhosa! E o cuidado de Deus para com a nossa saúde. Te convido a orar comigo neste momento. Querido Pai Celestial, gratidão imensa pelo seu cuidado para conosco e pelas instruções que nos concede sobre o nosso asseio, limpeza de nossas casas e também do nosso físico, para que possamos ter saúde. Ajuda-nos a manter as nossas casas, por mais simples que seja, em ordem e limpa. Que nosso lar possa ser um pedacinho do céu aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém.